E aí vai começar é Net1 2023, a gente vai com 1500 corredores, é gente pra Dedéu, já tem um aqui no meu lado, ó, vai tomar um pé. E aí, ó, bora, 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 bora. Como é que é o teu nome? João, João. João. Vamos pros 10 quilômetros hoje, vamos ver se tá, hein. João falou que ia dar 42K e já tá ainda no treino, já. Mas eu visei, visei, agora visei. Não visei, não. Depois que visei, visei, tchau. Bora lá. E aí? Tudo bom? Mamãe já tá só cuidando. Só cuidando. Vai correr? Corra. Corra. Sempre pra te escrever. Maravilha, pior que você tá correndo também. Não, não correr, por isso ele tá bravo. Não, para que você não escreveu. São três, né, mas... É verdade, verdade. Mas corre, corre junto pra galera. É, eu falei pra ele correr, já tá bravo. Ele não sei quem é que eu sou, que é esse, quem é que é ele. Olha, ó. E aí, tu vai correr também? Ele tá filmando, ó. Fala ali pra ele. A outra foi, ó. Vai lá acabar, né, tá vendo? É a, Luciane? Não é a primeira corrida. Não. Não foi um pouquinho, tá? Não foi. Mas tá feliz. Melhorando, melhorando cada vez mais. Isso, que é importante. É. E a Nightwear é especial, né? É uma corrida legal. É, é. É a primeira noite. Vamos ver. Sério? Tá gostinho muito. Tá gostinho. É, feliz dia só. Fresquinho ainda, tá gostoso, né? Oi. Valeu, valeu. Vamos então, aqui. E aí, Rui. Chegando a hora, né? Coitado. Olha, tá bonito, tá bonito. Tá bonito, cara. Biquinho, hein? Fora parente, fora a pessoa que vai trabalhar, a banda, a técnica. Vamos lá, vamos. Obrigado, mais uma vez. Boa, boa. Boa, boa. E aí, o legal é isso também. A NG, que patrocina a corrida, fez uma ação muito legal com as esteiras. Então, acho que é bem bacana de arrecadar para as instituições de candidato. A Mike veio, ae, sim. Boa noite, cara. Hoje vai correr. Hoje sim. Ae, hoje não é espectadora. A gente vai colaborar. Isso aí, boa prova. Vai correr. Ô, o senhor Romário e o Goberto. Essa seleção não é fraca. Mais um, mais um. Ó, ó, ó. Aí, o senhor. Eu vim assistir. Só assistir? O marido e os dois filhos. E cadê o marido? O marido está tirando foto com outro amigo que vai correr. Como é o nome do marido? Gerson. Gerson, muito bom. Por que você não está correndo? Está nos planos. Ah, muito bom. Há um preparo físico para isso, mas ainda não. Isso, isso. Mas não precisa se preparar. Começa devagarzinho, depois... Está aqui, a filha está aqui e o filho está aqui. Vamos correr também. Já correram? Já correram? Toca aqui. Parabéns. Deixa eu mostrar o filho. Ó. E a filha também já correu? Massa, cara. Gostaram da corrida? Ganharam a medalha? Cadê a medalha? Está aguardado, mas já ganhado. Muito bom. Ganhando a primeira bateria de 11, de 10 a 13, e ele de 9 a 10. Parabéns. Vai correr quanto hoje? 5. 5. 5. Por que não 10? Não, estou começando. Desafiado em 5. Boa. Vai devagar, né? Começa devagar. A gente vai chegar. Exatamente. Sem pressa, com saúde. Isso aí, o foco é esse, né? O foco faz tempo? Não, não. O iniciante. Leandro? Aham. Você sabia que tem muita gente que estreia nessa prova mesmo? Você é mais um molela. Muita gente que estreia. Por causa da energia da prova, da vibe, é muito legal. Muito legal. Não é? A energia é muito legal. Bacana. Parabéns pra você estar estreando. Eu estou bem feliz. Escolheu muito bem, escolheu uma prova legal. E a amiga que incentiva, ó. Está vendo? O que é essa amiga aqui? A Mara. A Mara já corre. É a segunda vez, mas comecei agora. Você que empurrou a Silvana. Foi? Você que estimulou a Silvana. Você que estimulou, falou vai, vai, vai. É, bora, bora, né? Vai, vai, bora, bora. Isso, bora, bora. E foi? Foi? Foi, foi. Tô aqui. Foi fácil ou foi difícil com a essência? Não. Ela também tem o peso. Você tem que dar uma puxadinha, né? Você vai sim, junto com ela? Para dar aquela força? Isso. Parabéns. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu tô... Coisa mais linda. Eu tô emocionado, assim. O Luizão também é... Que energia. Acho que é a primeira vez que tem tanta gente, tá? Porque já teve uma prova que a gente colocou mais gente ainda. Mas não veio muita gente junto, entendeu? E hoje... Tempo junto. É, hoje eu acho que, sei lá, tem pelo menos duas mil pessoas aqui. Porque tem um show, né? Então aí um traz o amigo, outro traz a mulher, traz o filho. Uma delícia. Tá uma festa linda. Eu espero que a galera consiga aproveitar o máximo e a gente tá entregando tudo que a gente tem. Maravilha. Tá bom? Show. Obrigado, Rui. Parabéns, Roberto. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Ah, galera. Junto com a Lâmia, eu realizando essa prova. Isso é muito legal. Conta, como é que vai ser essa prova? Ah, vai ser tranquilo, né? Vai ser tranquilo? Vai correr quanto? Quatro. Quatro? Sim, espero que isso. Pode ser que... Para de quatro. Não, não. Antio, né? Também pode. Quem não leva? E a galera da Martinelli veio, fez, hein? Fez, acho que tem mais de oitenta. Oitenta? Acho que sim. Fazia tempo que não via esse produto. Não é? Pensei que tinham parado, mas era uma Martinelli no estilo da corrida. Não, gente, tá participando. Que bom. Que bom. Corre sempre? Sempre que dá. Sempre que dá. Trabalha na Martinelli também? Vai de o que lá? Sou advogada do Santa Cruz Internacional. Advogada Internacional? A gente dá uma corrida lá fora. É? É? Verdade. Verdade. Não deu uma ideia. Nova Iorque, Paris. Ótima ideia. E vai todo mundo na Martinelli junto. Com certeza. Pode começar com o Coimotais, que é mais pertinho. Vou passar sem dar a principal. Boca dica. Boa prova. Obrigado. Eee, coisa linda, hein? Boa prova, galera. Boa prova, galera. Boa, carregado. Boa, carregado. Bocai na área. E aí, meu velho? Bora. Ó, meia aranha. Ó, meia aranha na área. Fala, Willhem. É que eu gosto pessoal agora, meu velho. Boa, garoto. 1 1 2 3 1 2 2 3, 2, 1 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Força Corredor de mãos Vai, Ale Vamos lá Bora, bora Bora, bora Bora, bora Força, força Força, boa prova, vai, vai, garoto! Força, boa prova, boa prova! Força, boa prova, vai, garoto! Ele também está lá atrás! É muita gente! Meu, parece que nunca é sábado! Moça, boa! Vai, garotinha! Vai, garotinha! Ai, garotinha! Ai, garotinha! Ai, garotinha! Ai, garotinha! Ai, garotinha! Meu, cadê o pai? Já foi! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Já foi! Não! Já! Não! Já! Oi! Ah, já está acabando! Não! Ela já foi! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamos lá! A cor eu estava fazendo! O que vai! A cor eu estava fazendo? Vai que tá chegando, vai que tá chegando! Vai garoto! Bora, bora! Como é que tá? Estamos aí na correria. Olha aqui, Cristiano Perez, o astrária. E aí, tudo certo? Tudo, tudo certo sim. Quais são as novidades aí da CBS? Não, assim, por incrível que pareça, hoje estamos com 21 alunos aqui. 21, boa, que grande! Mas assim, cara, bem... Em média da pandemia pra cá, nos eventos que a gente tem participado, tem dado uma média entre 2 a 4, no máximo 6 inscritos por evento. Aqui foi uma exceção. CBS Multisportes, acessa lá, dá um arroba lá pra galera acessar. Se quiser treinar corrida, natação, vai, diz aí o arroba pra eles. Ah, sim, é o arroba CBS Running Brasil. Fácil, fácil, é só acessar e treinar com o Cristiano. Veio só assistir hoje. Veio só assistir hoje aqui. Só curtir, olha. Vem a galera sofrer. A galera deve tá chegando voando aqui agora, rapaz. Vai ser bonito de ver, cara. Vai tá lindo hoje. Tá demais, né, cara? Tava, hoje tá uma noite muito bonita, cara. Pra quem veio ano passado e pegou chume, mas esse ano... Esse ano vai tá demais, meu irmão. Qual é a próxima prova? A próxima prova é amanhã já, né? Amanhã tem um mountain bike ali no Torpedrinho. Amanhã tamo agarrado lá, sair de casa às 3 horas da manhã ainda. Vamos só terminar a prova aqui, no final da prova aqui, pra casa do Irmão Soninho, pra pegar a bike amanhã. Mountain bike amanhã. Mountain bike. Olha aí, a galera bate de todos os lados. Pedala, nada, corre, vai de tudo. É isso aí, meu irmão. Parabéns, parabéns. Valeu. Ó, como é que tá? Ô, 100%. Prova maravilhosa hoje. Não é, cara? Demais, demais. Comprado radical sempre presente. Sempre. Tamo junto. Em todos os lugares do mundo. Tamo aí, certíssimo. Valeu, valeu. Vocês tão torcendo por alguém especial? Sim, senhora. Quem? Wendell. Wendell. Wendell é quem? É teu marido. Boa. E ela é o quê? O Alexandre. O Alexandre, boa. Corre, corre. Não, não. Só vai ao torcer, então. Só vai ao torcer. E não dá vontade de correr, quando você vê uma corrida assim? Nossa, não. Ah. Mas temos dúvidas, né? Tem dúvidas? Não temos dúvidas. É bom, é bom. A gente deve ter como bater foto, você. Também é importante, é o staff, que a gente fala o staff. Vem pra dar aquela força, né? Gritar. Vai, vai, vai. Vai. Força, força, força. Aí, postal. Aí, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Cinco primeiros, cinco primeiros. Ah, oba. Ah, tu tá aí. Aí, Juca. Aí, Juca. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vem torcer pela mama? Vem torcer pela mamãe. Como é a mama? Como é a mama? Liliane. Liliane. Acabou que ela passa, eu tenho que correr lá pro outro lado pra pegar ela. Sério? A mulher é veloz assim? Ela tá nas primeiras? Vamos ver, acho que já, né? Não, não. Vai demorar um pouquinho. Mas a família já tá correndo aí, ó. Se identifica aí pra galera que nos conhece. Ó, Giovanni lá, do Família Que Corre Joinville. Faz um ano aí que a gente tá correndo. E ó, e ó, a família. Olha a família correndo aqui, ó. E quando é que nós vamos fazer uma entrevista com a família? Cara, vamos marcar um café lá em casa. Da coração. Aí a gente vai fazer um café lá em casa legal. E vamos contar nossa história pra todo mundo aí. Boa, boa. Marcar com o tempo aí certinho. Deixa lá o endereço pra galera que quiser. Deixa aí, ó. Arroba Família Que Corre Joinville. Família Que Corre. Entenda a nossa história de superação lá e transformação. E a gente é muito gato pela corrida nesse último ano. E é esse tipo de pessoa aqui que incentiva a gente sempre. Tamo junto. E aí, como é que tá? Boa noite, gente. Corrida maravilhosa. Coisa mais linda, hein? Vai ser bonito demais essa corrida. Não, e o coração tá na boca. Tipo assim, por que eu não tô correndo? Pois é, por que você não tá correndo? Por que eu não tô correndo? Por que eu preciso de ir aos amigos? Ah, tem dia. É muito bom, né? Tem dia que a gente tem que dar um descanso, né? Ah, comer bom. Só pra fazer aquela tietagem básica. Precisa, né? Bom demais. Eu vi o Manoel e o meu amigo passou, nem vi, gente. Mas tá filmando. Maravilha. E o maridão? Cadê? Cadê? Tá vindo correndo. O Léo tá correndo hoje? Boa! Ele vai chegar até aqui correndo. E ela quem é? Minha prima. Filma ela. Prima, vem cá, prima. Futura corredora. Vem cá, prima. Pô, como é que você sai? Não sai na foto. A prima corre também? Corre. Boa! Você correu, né? Vocês são parecidas. Viu? Vem cá, vem correr, né? Fala aquele monkey. Tá tudo certo. Todo mundo acredita. Não dá vontade de correr? Como que tá o coração? Tô, tô, tô. Mas agora a próxima corrida é só a meia do Floripa. Ah, é? Tá perto, né? Tá perto. Só no mês. Estaremos lá. Não, na verdade eu vou na Mapple. Na Mapple Beer também vou. Então, tô querendo aí também. Cinquinho. Cinquinho. Bora cinquinho? Vai ser show. Então, tamo lá. Já uma prova gostosa no meio. Vai também, se inscreve. JTC. JTC também. Então fechou, tamo aí. Né? Então tá. Tá bom. Fechou. Vocês estão convidados também. Bora, então. Bora, bora. Galera correndo. Galera correndo. Boa, boa, garoto. Vamos. Vamos para a mágoa. Tá lindo. Vamos com a Sarinha. Vamos com a Sarinha. Bora. E aí, Sarinha. Mais uma corrida, mulher. Coisa linda. Vamos para a corrida, né? Vamos para dez hoje? Vamos, vamos. Cinco. Cinco? Isso. Então, cinco e pódio ainda, né? Vamos levar. Muita gente de São Chico hoje? Hoje eu vim representando São Chico. Não tem mais ninguém? Não sei se o pessoal do estúdio veio também. Vim representando a minha equipe do Correia. Boa, a equipe do Correia. Isso aí. Maravilha. Galera, segue a Sarinha lá no Insta. Sarinha é a baita de uma corredora. Obrigada. E está em todos os lugares, em todos os pódios. Essa mulher não é fraca. Parabéns, Sarinha. Obrigada. Boa, prova. Isso aí, mulher. Estou morta, gato. Não dá. Não, está morta? Está morta por quê? Conta aí. Conta aí, que carinho. Vai fazer cinco ou dez? Cinco. Cinco. Maravilha. Não é a primeira o cinco seu. Não. Ah, então. Está acostumada já. Eu sempre morro. Vamos dar um tchau lá para a galera. Maravilha. Coisa bem boa. Vamos lá. Boa prova. Está frente. Oi, Sarinha. Uh, olha aí. Primeiro Light Run. Primeiro 10K aqui em Joinville. Primeiro 10K? Primeiro 10K em Joinville. Que legal. Que legal. Primeiro a gente nunca esquece. Isso aí. Correia de noite diferente. Bom demais. Legal. Temperatura está ajudando. Está muito bom. Tudo bom. E aí, Lana? Estamos aí. Força, Lana. O Pedro está aí. Ele é o meu pacer. Para lá. Para lá. Puxar. Com o amor, ele é mais fácil. A Ana vai para a pódio hoje, então. Vamos tentar. Aí. Legal categoria, pelo menos, né? Sim. Por que não? O Pedro também não, né? Eu também. Boa prova para vocês. Obrigada. Força, força. Bora, galera. Aí, moleque. Bora, bora. Boa. Aí sim. Aí sim. Aí. Aí. Isso, moleque. Isso, moleque. Isso. Concentradíssima. Força que você está chegando. Vai, 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 vai. Aí. Isso, isso. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Aí. Aí, garoto. Aí, garoto. Vamos que eu vou contigo. Vamos que eu vou contigo. Vamos, Arago. Vamos que está chegando. Aí. Vai ser bom demais. Está chegando, moleque. Delícia. Cinco só. Vai lá, vai lá. Bora, careca. Força. Isso aí. Isso aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Yes. Parabéns, Taia. Parabéns, parabéns. Aí. Aí sim. Parabéns. Parabéns, Mariana. Parabéns, Milha. Aí. Show. Parabéns, parabéns. Parabéns. Bonito demais, Vanessa. Parabéns. 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 Show, show. Aí, Juane. Aí, Juane. Parabéns. Parabéns. Melhores. Melhores. Gostou? Gostei. Ó. Cinco pra conta. Sim. Isso. Graças a Deus. Isso. É isso aí. Tá caro lá. Brincos. Coisa boa. E aí, gostou? Gostei. Muito boa. A energia é muito boa da comida. Primeiras? Night Runs? Não, não. Night Runs, primeira. Primeiras? Bem na próxima. Com certeza, com certeza. Parabéns, parabéns. Que coisa linda. Como é que tá, mulher? Conta lá. Maravilhosa essa prova. Bem boa demais, né? Cinquinho? Cinquinho hoje. Boa, e vim que você chamou pra galera ali. Depois do dia de trabalho, o cinquinho tá bom, né? Mulher? Você trabalhou hoje ainda? Que as três e tamo aí, ó. Uau! Tá vendo? É isso aí, né? Tem beleza. É, corrida é tudo de bom, né? Renova. Renova. Tamo aí. Só alegria, parabéns. Forte abraço. Toca aqui. Puta, como é que foi isso? Foi uma experiência única. Sensacional, sensacional. Correndo junto, é? Começo ao fim. Chega a luz de mãos dadas. Sempre. Já corriam juntos? Sempre. Sempre. Um ativando o outro. É namorado ou é namorado? Oi, vus. Namorado. Estamos aí crescendo cada vez mais. Mais juntos. O Luiz. Olha isso. Olha isso, da manupla. É isso aí. Legal. Primeira corrida juntos? Segundo, só que a primeira é de cinco. Primeira é de cinco. Vamos, cada hora. A gente correu a outra de sete. A outra de sete, agora sim, que vamos esperando. Qual é a próxima? Estamos no ando ainda. Já vai mesmo. Já vai mesmo. Já vai mesmo. Já vai mesmo. Já vai pegar o próximo desafio. Preparar para fazer acontecer. Boa. Parabéns. Valeu. Parabéns. Parabéns. Que coisa linda. É isso aí. Um amor também estar no ar. E nas corridas. Morreu. Morreu. Foi muito top. Meu, uma experiência incrível. Legal. Muito top mesmo. Valeu a pena. É a segunda. Agora vai que vale. Segunda? Ah, é? Vamos começar agora a correr também. Você é a? Mariana. Mariana. Vamos ver. Mariana. Segunda, por quê? Segunda. Olha, eu não era muito de corrida. Você vai fazer o quê? Eu faço crossfit. Opa, tá cheio de crossfiteira corredora. Cheia, tá uma galera. E daí fui na primeira que senti com essa amiga e agora curtei e vou. E vou. Vai. Só vai. Agora? Só vai. Parabéns. Vamos correr, galera. Vale a pena. É muita paz. Meu, é muita paz. Muito, né? Muito, muito. Tá vendo? Muita paz. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. É isso aí, Larissa. Caroline, show. Aê, Larissa. Gisele, muito bom. Parabéns, Michelle. Olha aí, Maria. Vamos ver. Aê, parabéns. Parabéns. Que legal. Yes. Bora, Mirante. Bora, Mirante. Bora, Mirante. Morri, mas passo bem. Aê, garoto. Parabéns. Valeu, Rupa. Aê, aê. Boa, boa. Maravilha, hein? Aê, Marisa. Maravilha, muito bom. Show. Parabéns, parabéns. Tá registrado, tá registrado. Maravilha, Maravilha. Camila da minha avó. Deixa eu entrevistar essa figuraça aqui. Vem cá, meu velho. Vem cá. Vou virar pra luz aqui. Vamos lá. Pra galera te ver. Vai lá, se apresenta. Quem tu é? Afonso, primeira corrida. Tá brincando. Por sério, eu achei que eu ia só caminhar e deu. Nunca fui de correr, sem me envergonhado de correr. Tá. E a turma lá incentivou por causa das esteiras. Que turma, que turma? A da ANG. Você trabalha na ANG? Eu fiz um trabalho com eles na arrecadação de alimentos, né? Boa, boa. Cada um quilômetro registrado. Um quilômetro de alimento do Abre. Foi muito legal. Então a parte circulou. E aí você vai? Eu falei, não sei correr. Aí deu certo. Tô mesmo. Feliz demais. Cheguei. Tem a próxima. Tem a próxima. Ah, tem a próxima. Vamos lá. Olha, não sei, ó. Eu sei que eu corri com o tênis dos pisavós. Valeu. Eu te agradeço. É pra nós. Depois você assiste lá no CREG. Fechou. Demorou. Muito obrigado. Muito carinho. Parabéns. Valeu. Pra nós, né? Opa, a gente que agradece. Obrigado, meu. Apresenta. Quem tu é? Eu sou a Camila. Camila. Estou começando a corrida agora. Começou a primeira corrida? Não, essa não foi a primeira, mas assim, a treina mais. Agora... Ah, meu Deus. E aí eu tô com uma bursetezinha de leve, mas o amor pela corrida é mais forte, né? Então a gente vem bem de boa. Então é bom demais. Muito bom. Sim,inho. Sim,inho. Na próxima prova, qual que é? No batalhão, será? Tem várias, né? Tem tantas. Tem tantas. Tem tantas. Tem a Mumblebeer. Vai ter a Kade Pop. Vai ter a JTC LAN. Também. E vou me inscrever na próxima, não tem nada. Eu vencer por si, sempre. Parabéns, parabéns. Com dor e tudo. Estamos aqui, firme e forte. Aí, Daniel. Aí, garoto. Eu vi, eu vi, eu também. Ah, vou pegar a mandinha aqui. Ah, que eu sei. Quem sou? Vira aqui a mandinha. Ó, ó, ó. Ai, coração. Você é o maior projeto? Sou. Sou o meu maior projeto hoje. Escuta aí, como é que foi essa corrida? Gostosa? A noite, pra mim, é... É boa? É complicado, não é verdade. É complicado? É o primeiro de manhã. Melhor, né? Melhor. Tá descansado. Tá, o almoço, o café, tudo. O primeiro de manhã. Mas hoje a noite tá linda, gostosa. Tá, tá calorzinho, não sei, aquele gelado. Bom pra correr. Obrigado. Parabéns, mulher. Obrigada. Mais uma pra conta. Minha décima corrida comemorando menos dezessete quilos. Menos dezessete quilos. Vai perder muito mais. Vai perder muito mais. Só tá começando, né? Só. É isso aí. Mais de aí uns trinta quilos. Vai lá pegar tua água. Valeu. Tchau. Tchau. Aí, Giovanni. Muito bom. Aí, José. Mandou bem, mandou bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Aê. Boa. Parabéns, parabéns. Obrigada. Feliz depois de cima. Muito. Começaria de novo? Não, não. Eu não. Só na próxima. Vai descansar, parabéns. Aê, parabéns. Obrigado. Cadê a esposa do veio? Tá na plateia. Ah, ela tá assistindo você? Tá assistindo, é. Ah, que legal. E o filho, ela assistindo? Tá junto também. Tá junto. Tá, até. Cinquinho. Cinquinho. Feliz da vida. Contente. Contente. Fez bem? Fiz bem, fez bem. Fazia tempo que eu não tava correndo mais. É, eu sei. Agora tá retomando. É, isso aí. Continua firme, rapaz. Pode ir, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Parabéns. Vocês dois aqui? Vocês dois aqui? Um ano depois pode. Um abraço. Se você quiser. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Revezamento, revezamento. Revezamento. Nossa, o que é? Marceria, marceria. Parabéns. Parabéns, Ana. Aê. Como é que tá fazendo a corrida? Acabou, meu, devagar. Acabou, meu, devagar. Acabou, tá devagar, porra, aqui. Não, desistiu da corrida? Não, desistiu. Não, desistiu da pandemia, né? É? Mas tá bem agora. Pronta para as próximas. Essa é só, tá abrindo os trabalhos com essa. Essa é a mulher quarta, né? Opa! Vamos ficar. Vai. 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 A próxima. A. Tem a da. A. 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 Boa. E vou pra lá também. A gente faz de manhã. Tem a de manhã. A. Boa. E pelo amor. É muito bom. Foi a prafora, né? Foi a prafora, né? Valeu. Valeu. É muito bom a corrida, né? A Mário hoje é a segunda vez que correu com a vida dela. Sério? Foi bom aí. Foi antes de mim. E cadê o marido? Cadê o marido? Viva com a pequena. Na próxima ele vem. Só quer saber de bike. Tem que correr também. Que bom, gostoso. A Netray é sempre uma prova boa, né? Aqui, ó. Valeu, valeu. Que coisa. Cara, perfeita. Tranquila. Gostoso. O clima tá bom. Não tá calor. Tá gostoso. Tá choca. Quem não veio esse ano... Bateu o troféu? Tem ano que vem. Bati em 30 segundos. Tô triste, meu caramba. Parabéns. Valeu, meu irmão. Um abraço. É, galera. Bate tempo. É uma delícia a Night One. Eles fizeram a dupla hoje? Eles fizeram o revezamento hoje. Você foi a de dez ou cinco? Eu sinto ela cinco. Dez. Jogaram bem? Nós fomos a primeira. Feminina. Jogiu! Jogiu Lupo! Que delícia! Vamos ver, vamos ver! Jogiu Lupo! Jogiu Lupo! Jogiu Lupo! Jogiu Lupo! Jogiu Lupo! A gente treina pra isso, né? Que a gente treina pra correr. O pote é a consequência, né? Parabéns! O Leonardo é muito bem. Obrigada, obrigada! Obrigada! O que é o firme? Obrigada! E a próxima é? Ah, agora vai demorar. Senão o filho é o... Sério? Só treinar agora. Só ficar salto no dia. Ó, ó! Fica de trem seguida, né? Vica, vica, vica! E aí pode! E aí pode! E aí pode! Parabéns! 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 45, 12! Oh! 58 anos! Então tem pódio! É isso aí! Vamos arrumar a saúde! Vamos ver, vamos ver! Hoje tá disputado! Valeu! Parabéns! Parabéns! Foi essa corrida, meu velho? É mesmo isso! Hã? Trabalhei até agora! Só o bom! Muita gente vem do trabalho! E pro fim, ó! É! Tem de canção, né? Não é? Tem de canção! Parabéns! 10 e 1 pra conta! Qual é a próxima? Piraí! 17! Piraí! Corrida boa! Isso aí! Aê! Essa mulher não é fraca! Jantou bem hoje! Vai estudar! Vai ter pódio? Vai dar, vai dar! Aê! Tem quarto lá! Sério? Sério? Quarto? Eu acho que é terceiro, não? Não? Não! Tentei, mas não consegui pegar no final! Sério? Mas é gostoso correr por horário, né? É uma delícia! É uma delícia! É bom demais! É bom demais! Eu adoro a coroação! Muito bom! Muito bem! Qual que é a próxima? A próxima maratona de Floripa! Vamos nos encontrar lá! Vai ser lindo! Vai ser lindo demais! Meu Deus! Maratona! Qual a maratona da tua vida? Já quantas? Não! Primeira! É uma estreia! É! Vou estreia! Que legal, cara! Vai ser muito bom! Olha a minha minha atleta aqui! Pois é! Tá falando que é uma atleta de campos abertos! É! Parabéns! 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 É isso aí! Como é que foi essa corrida? Foi muito bom! Incrível! Tô vendo que vai ter pódio! É isso? Acho que vai! Ah! Mais um pra coleção! Mais um! Mais um! Muito bonita! Gostoso, né? Gostoso! Tá bom pra correr! Sensacional! Sensacional! Toca aqui, mulher! Fabi! Vem cá! Vem cá! Conta essa história, mulher! E aí, garoto! Como é que tá? R.P. batido! Do 50x47 aí, caracão! Meu! Mandou muito bem! Sensacional! Vem batendo mais um R.P. É lindo demais! Mais um pódio aqui, ó! Esse cara é fraco! Mas isso tudo é resultado, né? Treinamento! Muito treino! Resiliência! Persistência! E aí você consegue o resultado! Tem segredo! Só dessa forma! Não tem segredo! É treinar, treinar e treinar! É assim que se chega! Como é que é a tua rotina de treino? Quanto? Quantos dias de treino? Eu treino... Quatro dias por semana! Quatro dias por semana! Sim! Mais uma rodagem leve, mas tendo um pouco! É um minhado! Daí é mais tranquilo! Mas corrida mesmo! Quatro dias! Parabéns! Parabéns! Obrigado, Rui! Muito orgulho invitado, né? Ah, sim! Código na semana! Ah! Quando dá é possível, né? Não é normal, mas quando a gente consegue... Parabéns! Obrigado, Rui! Valeu! Vem! Que legal! Uma prova concluída com sucesso! Parabéns! Vem com família! Que isso que eu tô vendo! Que coisa mais linda! Parabéns! Obrigada! Aí! Vem cá, pai! Vira pra lá pra o pessoal contar essa história aí! Chegar em família é muito mais gostoso! Muito mais gostoso! Que legal! Sempre corre! Patrocina as corridas aí! Estamos sempre presentes nós só! É isso aí! Não tem preço mesmo! Tem preço! Essa alegria é demais! É isso aí! É isso aí! Ainda mais em família! Prova linda! Ano passado choveu muito! É! Tempo maravilhoso! Tudo ajudou! Parabéns! Parabéns! Na próxima! Maratona de Floripa! Uh! Vamos nos encontrar lá! Ele também viu ele! Aí, garoto! Parabéns, velho! Aí, olha! Maratona de Floripa! Boa Gisele! O que que tá ao vivo aí de música? Nem me lembro! Primeira corrida não era! Terceira! Terceira corrida! Primeira vez em tu carro! Gostou? Gostou? Gostou mesmo! Gostou mesmo! Gostou mesmo! Gostou mesmo! Gostou mesmo! Opa! Opa! a gente vai! Melhorei cada vez mais! É! Hino assistido! Valeu! Fechou bem, Nathalie? Não! Mais! Vou terminar o treino! Não brinca! Que veio o treinamento só! É! E aí! Conta aí! Como é que foi essa prova? Belícia? Não consigo falar ainda! Não consigo falar ainda! Parabéns! Dezinho? Primeiro? Primeiro 10? Não, terceiro Foi muito bem Parabéns 53, mais o tempo Bateu o teu tempo? Baixou o teu tempo? Não É da noite, né? Tá aqueçadinha, o dia inteiro Tem que contar isso também Mas você tá bem Foi bem, foca aqui Parabéns Chegaram juntas Saíram juntas, correndo todo o tempo Era o revesamento Era o revesamento Aí eu fui buscar a parceira, né? Tem que buscar, né? Boa! Gostoso, né? Aê! Muito bom! Parceira de equipe e parceira de corrida também Parabéns Qual é a próxima? Próxima é do Pirei Fazer 25 Juntas Juntas? Juntas Primeira longa distância dela Olha só que loucura! Primeira! Primeira! Vocês vão adorar! Vocês vão adorar! Com certeza! Vai ser lindo! Vai ser lindo! Vai estar lá, né? Isso aí! Parabéns! Obrigada! Parabéns, Morgana Manda um bem! Isso aí! Aí, Fernando! Boa! Boa, Gilberão! Isso aí, garoto! André! Vamos que eu vou junto contigo! Vamos! E aí? E aí? Dez! Dez! Coisa bem boa! Tá feliz? Morrou! Já corre sempre? Corre! Mas na pandemia eu parei, né? Ah! Agora eu tô indo! Isso! Vamos lá! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Vai ser lindo! Vai ser lindo! Acelera! Acelera que tá chegando! Volta! 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 É o Roberto! Vai lá, Roberto! Vai lá, Roberto! Vai lá, que eu tá feio, Camilho! Vem! 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 Vai lá, vem lá! Essa mulher disse que tá operada e tá correndo! Caminhando! Caminhando! Caminhando depressa! Mais 56 dias já tá valendo! Zerada! Zerada! Pronta pra correr, caminhar, fazer o que tiver! Parabéns pra ti, menina! Obrigado! É isso aí! Demais! Que prova, galera! Muito massa! Muito, muito, muito! Não é? Demais! Rosana! Rosana e eu? Diego! Diego! E é casal eu? Não, amigo! Que legal! É que é... É fake news! É! Gosto mesmo que ela gosta! Ele gosta mesmo que ela gosta! É! Corrida! É! Correu, amiga! Parabéns! Correu, galera! Correram cinco, dez? Eu conheci! A gente foi sobre cinco, cinco! Ou fizeram aquele repensamento? Cinco? Cinco! É muito massa! Muito bem organizado! Show, né? Show demais! Já tinha participado? Da Night Run, não! Não, não! Show demais, demais! Tem que repetir! Tem que sofrer mais! Tem que sofrer mais! Estreou na primeira? Estreou? Estreou! Estreou no que? Na Night Run ou em corrida? Nos dois! Sério? Que legal, cara! Pô! Fechou, então! É Vicente, né? Não para mais! Agora já pode se inscrever! Escreve ele em outra! Não vou nem perguntar se quer ou não quer! Eu já posso escrever! Melhor amigo é assim, né? Claro! Vai ter mobile beer! Dia 20! Já sabe! Já sabe! Depois tem aquele de copy! Depois tem a Jota Crescela! E aí? Até o final do ano tem, hein? Nossa! Muita corrida até lá! A gente gosta! A gente gosta! A gente gosta de sofrer mesmo! Lá na Pirine, que é planinho! A gente gosta de sofrer mesmo! É bom pra correr! Parabéns! Obrigado! Sucesso pra vocês! Persista! Não, agora... Começou! É amor do ódio! É ruim, mas é bom, né? É ódio! Não dá conforto! Vamos lá! Parabéns pra você! Nessa data querida! Turas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra vocês! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Fórmigas! 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 Gente, isso é pra vocês! Eu quero agradecer a cada formiga que está aqui se divertindo com a gente, encarando Essa brincadeira Se superando cada corrida Cada prova Cada um com suas conquistas pessoais Como você fala lá no grupo Isso deixa a gente muito feliz E é isso aí galera, tamo junto Sob pressão, batom na pista Joginho Run Martinelli Runners Aí Recebendo o troféu das mãos A Salete da Ideal Aqui o Valdo Enem Terceira colocação Josué, segunda posição E o Lucas Brandaluzzi Primeira posição Parabéns Sandra, Angelita Raíssa Geral, 5K entre os meninos Terceira posição Thaís e Luísa Segundo Cláudios e Luzia Primeira Camille e Jaque Valeu Parabéns meninos Galera do Revençamento Misto Sou euch Música Comidas Música Comidas Qu remarcimentos Música Música São